Quando eu vejo uma cruz na estrada Sinto na alma triste solidão Porque me lembro da cruz da pousada Que bem distante deixei no sertão Aquela cruz que ali está fincada Apodescendo como pó do chão Tenho uma história que ficou gravada Eternamente em meu coração Em poucas linhas eu vou lhes contar A triste história que essa cruz encerra Há muito tempo um vaqueiro moço Da pior nada o mais querido era Uma pousada que ali fizemos Lá na água da bem no pé da serra Uma serpente destruiu pra sempre Aquela vida cheia de quimeras Chorando a morte do menino moço Naquela cruz gravei um letreiro Aqui repousa um herói do campo Que foi outrora um bom companheiro Dali partir pensando comigo Eu vou deixar de ser boiadeiro Pois quem nasceu e se criou na vida É do destino eterno prisioneiro